O generão chegou, acabou o carro O generão chegou, o generão chegou E aí, Leozinho, mano? Colocou o maluco aí dentro, mano? Coloquei, tio, coloquei Pode ir pra, mano. Vamos lá descartar ele, mano Jogar ele lá na descarga lá que o Balabala me ensinou lá, mano Bora, bora Entra aí, entra aí, mano. Deixa a minha moto aí Que depois nós pegamos ela, tá ligado, mano? Pode ir pra, tio Caralho, tá vendo aí, mano? Falei pra tu, tio Que o maluco era safado, mano É, mano, eu tô com um plano aqui, mano E aí, o que tu acha, mano? Um plano? Ai, caralho, tô doente pra caralho Um plano, mano, um plano Ah, um plano? É, mano, você liga 30 vezes e só gasta uma ligação Ai, ai, bati mesmo Ah, é da Tia ou da Oi, da Vivo, da... Vamos por aqui, mano Mano, é... O que é que, tio? É um plano da... Que plano o quê, mano? É um plano que eu quero pegar o Playboy, mano Deixa de ser burro, Leozinho Caralho, você quer pegar o Playboy, tio? Mas você virou viado, foi? Caralho, mano, vou meter um tirando na tua cabeça, hein, filha da puta Tá, tá me tirando, mano Mano, vai ficar violento, hein? Qual for, mano? O maior do teu ente é que tu fica fazendo eu falar o tempo todo, mano Caralho, claro, né, tio? É sua interação aí? Ó, se liga, mano O plano é o seguinte Ai, 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 quase peguei a contra mão Ainda bem que tá cedo, né, mano Logo cedo, assim Não tem muito carro na rua, mano É o seguinte, mano Eu tô querendo entrar na delegacinha, tá ligado? Pegar uma sopa de polícia aí, mano Naquele pique, papo E, mano E lá no Playboy, mano Ele não sabe que esse policial aqui morreu, né Se segura aí pra gente não cair, hein Vai na manha, tio Vai na manha Tá no gato Eita porra Ai, deu, mano Se liga Pensa comigo O Playboy não sabe, mano Que esse policial aqui tá morto, né A gente vai jogar ele na descarga aqui Então a gente vai se passar por novos policiais, mano A gente fala que ele foi trabalhar no interior, tá ligado? E a gente vai perguntar Qual vai ser o próximo, mano Que ele vai oferecer É aqui mesmo Porque aqui tem que ter um gatinho, né Que é assim, ó Ó, ó Ih, rapaz E agora, mano Fazer assim Eu vou subir aqui tudo Entendeu mais ou menos, mano O que eu quero fazer com o plano? Entendi, tio Bom, mano Mas Que é Bom, mas Sei não, hein Tio Matar o coitado do Playboy, tio Como foi, mano? Ele matou meu pai, tio Ah, pois é, né Tio E era fechado com Não, fechado com os policiais Eu já sabia É, tu vai cair na água, João Ah, vai não Vai, mano Olha aí, olha aí Vai cair na água, tio Calma, mano Calma, mano Eita, mano Eita, mano Eita, porra, mano Tá Pô, tá difícil de olhar atrás, mano Não dá pra não ver, mano Eu vou tomar banho, mas Ainda vai ficar fedorando Que isso aqui é de merda Eu vou tomar banho o que, mano? Tá tirando, porra Aí, ó Agora é só Subir aqui um pouquinho assim, ó E descer ali Aí, aí, rapaz Tá vendo aí? Eu vou abrir ali atrás, mano Tu bota o corpo dele lá atrás, lá Beleza? Quase, quase, mano Vamos lá jogar o corpo dele lá, mano Caralho, esse lázinho não ajuda em nada, mano Pelo amor de Deus Olha lá, olha lá O helicóptero Ah, mano Bora, bati o corpo dele lá, mano Eita, caralho Que é isso? Jogou, mano? Caralho, olha lá, mano Ih, caralho Ih, atolou ali Atolou não, mano Lá vai, lá vai Tá indo, mano Valeu, falou Aê, falou, seu trouxa Olha lá, vai cair Essa é a melhor parte, ok? É a melhor parte, olha lá Parece aquela parte do pica-pão lá Uh, uh Vai tomar banho, vai O que? Qual foi, mano? Daqui eu dou só um assim, tu, mano Pra tu cair lá no rio Tá ligado, né? Qual foi, tio? Qual foi o que? Me ameaçando tomar banho aí Já foi embora Foi embora Daqui eu vi só uma perninha dele levantando, mano E aí, mano Agora vamos lá na delegacia, olha lá, mano Consegui essas fardas aí Ah, vamos embora, né, tio Caralho Mas aí eu fiquei curioso, tio Pra saber quem foi o... O prendeiro lá Que o Playboy mandou matar, tio O Pedro... Ah, mano Mas isso aí faz muito tempo, mano Isso aí não importa não, tá ligado? Esse não é mais seu Ah, subiu, mano Mas como é que o... Polícia contá, tio Do prendeiro lá, tio Não sei, mano Porque foi... Ah, caralho Não sobe aqui, não Vai, vai pela direita, tio Caralho Ah, não sobe Por aqui, né, mano Mano, o negócio do pedeiro lá Porque... O Playboy deu o nome qual... É, mano O... Cracudo Acho que o maluco era Cracudo, né, mano Ah, tio Calma aí Tá mandando certo aí, mano Não Ei, tá um porra Ranhando a vanzinha toda, mano O Playboy fica chateado, hein A vanzinha dele, mano Vai mesmo, mano Ai, mano Tá difícil aqui, mano Ai, meu Deus, mano Caralho Não sabe dirigir, não, tio Tá difícil, mano Porra, tu acha que é fácil? Olha aí, ó Tá vendo aí Agora não foi, mano Caralho Fico chateado com esse tipo de coisa, mano Ó, tem até uma ruazinha aqui Eu nem sabia Ah, sabia sim, mano Essa daqui, tô ligado Ô, como é que vai entrar na delegacia lá, mano? Ih, não abre não Ah, abriu Tu sabe onde é que os caras guarda-roupa, mano, lá? Guarda-roupa? Não guarda-roupa, né, não, tio? Ah, pode ir pá, mano Deve ser isso mesmo, tá ligado, mano? Ué Será que nessa daqui tem, mano? Nessa... Nessa delegacia daqui? Não, essa aí não tem como entrar, não, tá ligado É muito polícia Muito, né, mano Acho que a outra tá mais suave, né De manhã, logo cedo, assim Os caras saem todos pra padaria Comer rosquinha, né, mano Nossa, o pior que lá é polícia civil, hein Lá na outra, tio É, não Mas tem militar lá também, porra Tem militar? É, porra Ah, fechou então, tio Lá é os dois, tá ligado Vamos demorar um pouquinho, né Pra achar a falta de algum militar lá, né Vai tá misturado com o da civil Pô, mas como será Pra falta de militar, mano? É aquela azul, né, mano Aquela... Também não sei, não, mano Eu só venho vendo lá, tá ligado Porque a maioria das vezes que eu ouvi Tava cheio de sangue, tá ligado Ah, também Porque nós furou Tá ligado, né, mano Ih, caralho Já tem um polícia ali, ó Ah, maluco, ó, mano É o seguinte, mano Eu vou guardar o carro lá Lá por trás, lá, mano Vamos entrar por trás, lá Aqui, assim, ó Pô Aqui, 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 ó Calma aí, calma aí Calma aí, espera esse de trás aí Parou de trás, parou de trás Como assim, parou de trás, mano? Parou de trás, calma aí, calma Eu vou descer aqui, calma aí, calma aí Caralho, ele foi pra onde, mano? Eita, porra Nossa senhora Nossa, o da frente não viu, mano Nossa senhora, mano Deixa eu botar o carro ali, mano Aí, tá a polícia, a polícia, Leozinho A polícia, a polícia Fica de vó Fica de vó Fica de vó Ó, você nem viu Deixa eu botar aqui, mano Aí, aí, aí Aí, eu peguei a mão dele Arranquei a mão dele Bora, bora, bora O que, mano? É pra digital aqui Mano, era só pegar o cartão, mano O cartão, não É o cartão, mano Já foi a mão, já Já foi a mão do cara, já Caralho, mano Cadê? Deixa eu colocar aqui Vai, vai Eita, porra Nossa, a polícia tá entrando Vai, vai, vai Cortou já Bora, bora Vai, vai, vai Relaxa, relaxa, mano Relaxa, calma aí, mano Calma, calma Aqui, Jão, aqui, Jão Aonde? Não, mano Vamos, vamos fazer na... Calma aí Cadê? Não, não Vamos no guarda-roupa É melhor, mano Guarda-roupa Ih, caralho Lá vem, viado Eu vim abrindo a porta ali Desmaia, desmaia Não, não Vem, vem, vem Vem, Lãozinho Vem, Lãozinho Nossa Nossa, o Lãozinho Tá brigando com a polícia, mano Desmaiei, desmaiei Desmaio Pegar a roupa logo Pegar a roupa logo Calma aí Essa daqui tá boa, tá, não? Essa daqui não é de tu, não? Essa, eu acho que essa daí Dá em mim, hein Dá, mano Bota na mochila Bota na mochila Eu vou ver se tem uma Pra mim ali, mano Fechou, fechou Aí, Lãozinho Fala aí, fala aí, tio Já peguei Já peguei a roupa Mano, tu viu o policial Dormindo aqui, mano? Ah, eu tô derrubando, tio Ah, tu botou aí Foi, mano Caralho Caralho Boa, boa, mano Ó, vou mandar devagarzinho, mano Achar o guarda-roupa deles Tá ligado? Será que essa roupa aí Vai dar em tu, mano? Sei não, hein, tio Ah, eu acho que dá, mano Acho que tá suave, tá ligado? Eu tenho ainda Uma surpresa macho aí Pra nós, mano Ainda eu vou falar depois, tá ligado? Tu acha que nós vai aparecer assim De cara limpa Pro playboy Ele vai saber que é nós, né? Calma aí, calma aí Onde é o armário aqui, tio? Não, não sei, mano Aqui, ó Acho que aqui fica as armas Caralho Olha isso, Lãozinho Olha as armas ali, mano Ó a chave aqui do armário aqui, tio Cala aí, não, não Não precisa disso não, mano Precisa de arma não, mano Se liga Ah, a chave do armário da roupa, tio Pegou aí, mano Peguei Caralho, é por onde? É por aqui É por aqui, né, mano É por aqui, tio Cadê? Será que é aqui? Cadê? Aqui, ó Nossa, que chum Será que é aqui, mano? Acho que é aqui, hein, tio Cadê? Nossa, mano Que cebozeira, mano Aqui, ó Pega, pega o armário de alguém, mano Aqui, ó Vai, 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 tio Pega esse, pega esse aí É, vai, vai Isso aí mesmo, vai, vai Vai, vai, vai Ai, mano Coloquei aí, mano Vamos Vamos embora, vamos embora Mano, agora a gente vai na costureira, mano Calma aí Tem que saber se tem cara aqui, mano Vai devagarzinho Ah, acho que não tem ninguém não, hein, mano Tá de boa Vamos Vamos embora, vamos embora Mano, acho que é melhor a gente ir por cima, né, mano Por aqui, mano Vamos por aqui Por aí não, mano Aí o policial lá acordar vai ver nós, mano É, mano Vamos por aqui mesmo Caralho, tio Vai fazer o que aqui, tio Vamos Vamos descer, né, mano Ué, nós tamo subindo, cara Tamo subindo não, mano Isso aí Caralho, nós tá onde, hein Caralho Cadê tu? Chega aí, mano Caralho, tio Ai Pula aí Parcou Chega aí, mano Tem algum lugar pra Não vou pra ele continuar aqui, tio Caralho, caralho Sabe dirigir, mano Eu não sei dirigir não, hein Mas dá pra nós quitar, hein Não, não, não Vamos ter essa porra cai Mata todo mundo Caralho, mano Qual um lugar bonzinho aqui, mano Pra nós descer Caralho Eu só via dando um tiro, hein, nós, tio Ah, já sei, mano Olha, vem aqui, mano E a polícia A polícia descendo lá Até mesmo Hein, Léozinho Ah, fala tudo, tio Já sei, mano Como passa A gente pode pular daqui pra ponte E depois pula pro chão, mano O que tu acha disso? Caralho, tio Será que tem ali espaço? Tem, mano Dá licença Deixa eu passar aí, mano Passa aí, passa aí Deixa eu ver aqui, mano Caralho Dá, mano Nossa, mano É muito grande, né, mano É muito longe, tio Acho que dá, mano Ah, eu vou tentar, mano Eu sou jão, tá ligado Fica me assistindo aí, mano Tu vai ver Eu vou pular na ponte, mano Ai, caralho Meu Deus Ajuda isso aí, mano Tá difícil de sair pela frente lá, mano Agora Ai, ai, ai Ai, ai, mano Consegui, mano Agora troca esse Consegui, mano Vem, vem agora Faz a mesma coisa, mano Agora não fundeu, tio Vem, mano Tu consegue, vem Eita, porra Eita, mano Tá bem aí Nossa, mano Bateu na quina aqui Caralho, tio Mas ainda bem que a quina me absorveu aí, né Senão Nossa Vamos descer por aqui, mano Que é baixinho, né Pra gente não se machucar, né, mano Vambora, tio Por aqui assim, ó Ai Cai no lixo aqui, tudo certo Cadê? Vem, vem, vem Cadê tu? Caralho, vamos Esse avião aí, mano Foi no baixinho Ih, caralho Polícia lá Que tu Olha a polícia lá Que tu deitou aí, mano Arranquei a mão dele Mano Ih, caralho Roubaram nossa Nossa vã, mano Caralho, porra, tio Levanta até a porta Vamos assim mesmo, mano Vamos assim mesmo Cuidado pra não cair aí, tio Vai cair aí Caralho, vou não Tô segurando em tu aqui, mano Nossa, acho que furaram o pneu, hein Eita, furaram Nossa, mano Roubaram tudo, mano Caralho Eita, porra, mano Eita, porra, tio A mulherzinha é logo aqui, mano A mulherzinha lá Que vai fazer o esquema pra nós, mano Calma aí Ai, ó É bem aqui, mano Caralho, esse negócio tá me puxando pra fora, leozinho Me segura aí, leozinho Me segura, me segura Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, mano Ai, 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 ai Me machuquei Porra, mano Era pra me segurar, não era o volante que não, mano Caralho Kurre, a gente não avisou Você pode me segura aí, segura aí Deixa essa porra aí, mano Vão andando É aqui, ó Tolto cansado, tio É aqui, preguiçoso, mano Eu deu as pernas daquele pneu que eu dei, tio Caralho, mas foi foda Aquele pneu, mano Basta que nós é ninja, caralho Mano o que é isso aqui tio o que eu tava praticando parco aqui ó tá vendo aí mano é uma escolinha de parco para lá mano e aí jucicleuda bom dia bom dia seguinte aí bom dia princesa bom dia tá com mosquitinho aí deixa eu ajeitar esse mosquito para a senhora não mosquitinho aí só vem aquele saiu ó tô com a roupa tudo aqui ó para a senhora fazer aquela ajuste lá e aquela máscara a senhora as máscaras aquele esqueminha que você falou pra mim isso tá faço sim mãe eu vou ligar para a polícia mãe eu vou ligar para a polícia o que vai ligar para quem aí o piranhazinha do caralho vai lá pega os negócio da máscara para a gente fazer bonitinho tá bom vai lá vamos cada um no quarto ali hein toda a senhora comigo hein que a senhora é é mais experiente nesse negócio da máscara vai com a filha dela lá é molezinho e tá nada não é sim viu vamos lá vou tirar aqui ó né ela tem que lavar o roxo né porra precisa lavar o roxo não né o meu precisa não né ainda não precisa não isso precisa não viu precisa não vai tá pode pegar um negócio aí começar aqui o seu trabalho e nossa senhora que xereca é essa meu deus pode começar logo tem que ter para tampar a respiração né fecha o olho aí aí né tudo certo né já coloquei a roupa aqui né que o leio não pegou lá para nós eu tô parecido com policial mesmo que porra é essa mano vem aqui vem aqui é safado é o que o leozinho é então cara leozinho foi mal mano cara tá parecendo um polícia ficou preto eu também mano e aí vocês gostaram o agudão mano e aí vocês gostaram eu gostei mano ficou bem parecido né ah pode ir para mano ficou parecido hein já o cara ai ficou né mano ficou muito bom ficou né bom bom trabalho aí viu meninas depois eu vou trazer o dinheiro de vocês aí viu caralho olha isso mano obrigado aí viu dona justi creda tá com mosquitinho de novo aí a senhora chuteada é complicado mano eita porra tá bem amém ainda bem aí agora a gente pode ligar por aí ó tô vendo ó tá é tá regular eu acho hein ah eu vou rebocar ela agora viu o cara não pode deixar comigo aqui eu consigo ver isso aqui é a próxima missão é pegar uma vtr mano vamos vamos levar essa pra dp a gente gente desenrola isso aí mano então é isso aí galera até finalizar o vídeo por aqui mano que participou do vídeo foi o antes de o lb o rodrigo a minha e o tg dá um salve aí galera não vai 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 não